Item 3, processo 48.500, 31.91.2013.80. Reajuste da receita anual de geração inicial das usinas hidrelétricas em regime de cotas, nos termos da lei 12.783 de 2013. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. O tema aditivo ao contrato de concessão de geração, estabeleceu o regime de tarifa regulada para as UHS, que aceitaram a prorrogação nos termos da lei 12.783 de 2013. Esse regime foi estendido para os prestadores temporários do serviço de geração nos termos da portaria M6117. Tarifa é 117 de 2013. Tarifa é resultante do capo da receita anual de geração, com reajuste previsto para 1º de julho de cada ano. Por meio de nota técnica 308, de 16 de 7, a SRE apresentou sua proposta de reajuste da receita anual de geração. É o relatório. Procuradoria. Se trata do exercício da competência da ANEL do artigo 3º, inciso 15, de fazer homologação das tarifas das usinas de geração que foram prorrogadas em regime de cotas. Então, fundamento também na lei 12.783, a matéria em contas, portanto, em condições de ser deliberada pela diretoria. Na cláusula 6º dos termos aditivos aos contratos de concessão referentes às UHS, que tiveram antecipados os efeitos da prorrogação de suas autógrafos, nos termos da lei, foi estabelecido que a concessionária fará jus à RAG, homologada pela ANEL, pela disponibilização de garantia física em regime de cotas, de energia e de potência da usina. Também na cláusula 6º, subcláusula 6º dos referidos termos aditivos, determinou-se que a RAG inicial deve ser calculada considerando os valores do custo de geração dos ativos, de gestão dos ativos de geração, publicado pelo ME na portaria 578, de 2012. A portaria M6117 estendeu a aplicação dessas regras às UHS em regime de prestação temporária do serviço de geração, utilizando-se para cálculo das RAGs, os GAGs atribuídos nas portarias de delegação. Prestador de temporada de serviço de geração são aquelas usinas que não aceitaram a prorrogação, mas estão prestando serviço até a licitação. Os cálculos, as premissas e a justificativa dos cálculos das RAGs podem ser encontrados na nota técnica 308 da SRE. Ressalta a SRE que os custos não contemplados no GAG, que devem ser considerados na RAG, são os encargos de uso de conexão, atratificação e os custos associados aos programas de PID. Ainda de acordo com as regras dispostas, a RAG reajustada terá vigência de 1 de setembro de 2013 a 30 de setembro de 2014. Caso alguma HRE em prestação temporária seja licitada nesse período, a RAG calculada deixará de vigorar a partir da transferência da operação para o vencedor da licitação, sendo efetuado o recalco com base no resultado do leilão. A SRE identificou que poderão haver diferenças nos encargos de uso concedidos na cobertura do gerador de durão de 2013 em relação aos valores efetivamente pagos e sugeriu a abertura de processo específico para apuração desses valores. Nessa diferença, será de pertinente avaliar os custos incorridos pela OHA Macaco Branco, que está recebendo uma cobertura aproximativa nesse processo de reajuste. Diante do exposto do que é conjo do processo, voto para homologar os reajustes anuais da geração das usinas hidradurais com regime de cotas nos termos da 12.7.83 de 2013, na forma da minuta anexa, minuta de resolução, com a vigência de 1º de julho de 2013 a 30 de junho de 2014. Solicitar a SRE que instrua o processo específico para apurar diferenças entre a cobertura concedida e os pagamentos em cargo de uso durante o ano de 2013 é refletido no reajuste de 2014. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a doutora decidiu por homologar as receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas em regime de cotas nos termos da Lei nº 2.783, na forma da minuta anexa, com vigência no período de 1º de julho de 2013 a 30 de junho de 2014. Também solicitar a SRE que instrua o processo específico para apurar a diferença entre a cobertura concedida e os pagamentos em cargo de uso durante o ano de 2013, a refletirem no reajuste de 2014.